E aí tu percebe, né, que a tua realidade tá toda bagunçada, que nada que você tá fazendo tá dando certo, né, que tudo que tá passando aqui, sabe, tá sendo, é, gerando ansiedade pra você, ou gerando depressão em você. E aí você não consegue seguir em frente, porque sempre você tem algo atrapalhando, é como se sempre tivesse um obstáculo na sua vida que impede você de seguir. E o que é isso? O que você faz, né, é pra isso que é necessário a gente parar e perceber, falar, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né, por que que eu não consigo seguir em frente? Por que que ainda tô apegada, né, a esses pensamentos que me prendem no looping sem fim? E aí você precisa se transformar, né, você precisa conseguir dar esse salto. E aí você vai conseguir, a partir do momento que você permitir, não adianta você se entupir de remédio, sabe, não adianta, não adianta você querer sair da casinha, sair da realidade, muitas pessoas, sabe, eu vejo assim, é, é, fazendo outras coisas, né, é, pegando uma válvula de escape, porque tá sentindo tanta dor, tanta dor dentro dela, sabe, que precisa, de alguma forma, sair um pouco disso. E eu tô falando, gente, que o que tem aqui é o que controla a gente como um todo, tá, eu tô falando que o que a gente pensa aqui, o que a gente projeta aqui, e o que fica nesse ciclo, tá, é o que faz a nossa vida ser o que ela é hoje. E como que está a sua vida hoje? Tá vendo qual que é a importância de você realmente olhar pra isso com seriedade, né, você olhar pra isso com atenção e falar, não, já não quero mais, quero sair disso, sabe, não quero mais estar nesse lugar. E o que que você faz, né, como você consegue, será que você consegue? Consegue, eu sei que consegue, porque eu tive várias, várias, várias pessoas que conseguiram sim, tá, e o primeiro passo que tu tem que fazer é perceber que precisa, tá, e o segundo é permitir. E uma das coisas que eu falo, busque o autoconhecimento, busque entender quem é você, tá, você não é só isso que você projeta e olha no espelho, não, ou que você pensa sobre você mesma, tá, você é muito mais além, você é um corpo mental, você é um corpo físico, tá, você é um corpo emocional e você também é espiritual, somos quatro, tá, então consiga integrar tudo isso com boas leituras, tá, consiga integrar tudo isso com músicas positivas, se afaste daquelas pessoas que estão sendo negativas pra você, você não precisa delas, você não depende delas, tá, e permita ir mais além, né, tome atitudes na tua vida pensando que a vida é sua, ninguém mais vai viver a sua vida por você, às vezes tem algumas pessoas que estão tão preocupadas, tão preocupadas em agradar o outro, ou que aquela pessoa sinta orgulho dela, que ela não vive a própria vida dela, mas mais pra frente, minha amada, daqui a alguns anos, sabe o que vai acontecer? Tudo isso que você fez pelo outro, foi a tua vida que deixou de ser, e aí tu vai olhar pra trás, aí vai bater aquele arrependimento, e se? Eu deveria, tá, então a tua vida é a tua vida, começa a se nutrir, olhando você como um corpo físico que precisa de cuidado, de uma boa alimentação, sabe, caminhar, você é um corpo mental que precisa ler coisas positivas e pensar em coisas positivas, você é emocional, então cuida do teu coração com carinho, do que você está sentindo, e você é espiritual, então se conecta, né, com a grande consciência, com o grande espírito, e se conecta com você mesmo, trabalhando o amor próprio. No meu canal do YouTube, tem um áudio de reprogramação, tá lá, tá, do amor próprio, escuta todos os dias, faz ele pra ir se abastecendo de positividade com essas afirmações, começa, nem se for um pouquinho, mas começa, tá bom? Arrou, gratidão, gratidão, gratidão.